Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keepin' Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quiser me fazer trabalhar mais ainda, por favor, mande seu link, notícia, dúvida, sugestão, pergunta, teoria, para o Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, quem sabe é a sua ideia, vira vídeo aqui. Vamos falar da notícia de hoje, previsões para a próxima semana. Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, chegando finalmente aos cinemas, o que promete ser uma virada no jeito da Marvel Studios conduzir seus filmes. A ideia é que Shang-Chi fosse o Pantera Negra da China. Fosse um filme que trouxesse diversidade, que trouxesse uma nova visão cultural e, ao mesmo tempo, faturasse muita grana. Só que o cenário está muito ruim pro Shang-Chi e a Disney está numa situação que o que ela faz está errado. porque lançaram o Viva Negra nos cinemas, junto com a Disney+, no Premium Access, você pagava um extra pra assistir o filme, e Viva Negra fez um certo lucro, mas muita gente reclamou que o próprio lançamento na Disney+, teria prejudicado o desempenho do filme nas bilheterias. Até rolou, inclusive, o processo da Scarlett Johansson contra a Disney sobre o repasse da participação dela nas bilheterias. Então, deixando claro que, pelo menos, a atriz se deslezada pelo lançamento conjunto. Agora, com o Free Guy, que estreia agora nesse fim de semana, e o Shang-Chi, que estreia depois, a Disney desistiu do formato do Premium Access na Disney+, disse que não vai mais fazer. E no encontro para investidores na última semana da Disney, foi a semana, né? O Bob Shepak, que é o CEO da Disney, disse que não existe mais o lançamento conjunto. Todos os filmes vão ser lançados em cinema, doa quem doer. Vai rolar o Free Guy, que é um filme com o Ryan Reynolds, que vem ainda da safra da Fox. É um filme que está parado desde a aquisição da Fox. E agora vai ser finalmente lançado. E finalmente, Shang-Chi, que é Marvel Studios, que a previsão, como sempre, é de mais um acerto da Marvel. O problema é que agora a Disney está errada por outro motivo. Porque vai lançar somente nos cinemas. Então, está errado de um jeito, está errado de outro jeito. Daqui a pouco vai ter gente falando, o filme deu baixa bilheteria porque ninguém foi assistir no cinema, conta da variante Delta, que está crescendo nos Estados Unidos. Realmente surge uma próxima onda, uma nova onda nos Estados Unidos, porque a população vacinada não está sendo suficiente para barrar a transmissão da Delta. E os Estados Unidos estão, sei lá, dando prêmio para quem vacinar, dando fone de ouvido para quem vacinar. Estão uma doideira lá. Porque tem essa cultura do anti-vax lá, que é muito pesada. Daí, eles estão... Aí o Bob Schaeper, nessa reunião, usou algumas palavras polêmicas, vamos dizer assim. Ele disse que Shang-Chi será um experimento da Disney. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que é o primeiro filme da Marvel Studios que vai ser lançado sem o apoio da Disney+. Vai ser lançado totalmente nos cinemas para testar o mercado. Ele já tinha dito outras vezes que o cinema seria um tubo de ensaio para a volta da Disney. Então, eles iam testando e iam sentindo o mercado na medida que eles iam testando. Eles iam testando no usuário. Mas ele usou essas palavras polêmicas, controversas. Chamou o filme de experimento. E o próprio Simu Liu veio no Instagram contestar essas palavras. O ator principal do Shang-Chi, ele disse que não somos um experimento. que é um filme subestimado, que é um filme dos underdogs, né? Que é um filme dos subestimados, que é um filme que vai dar volta por cima apesar das dificuldades e tal. E defendeu o filme, se defendeu dessas palavras mal colocadas, eu diria assim, do Bob Schaeper. Porque a gente sabe o que a Disney está fazendo. É realmente um experimento. É um experimento no sentido de testar se o público atende ao lançamento exclusivo no cinema com algum nível de qualidade. Se o filme consegue se sustentar apenas no cinema. Tem uma janela de 45 dias, quase poucos dias, entre o cinema e a Disney+. Depois de um mês e meio, ele vai para a Disney+. O filme é liberado. Mas tem essa janela de um mês e meio para testar o desempenho do filme nos cinemas. O Shang-Chi já teve problemas na China por conta do Mandarim. O Mandarim é um personagem que é muito usado na literatura, principalmente ocidental, como o estereótipo do chinês. O estereótipo do chinês maligno, amarelo, com aqueles bigodes gigantes. E que é bem criticado na China. E a própria presença do Mandarim, apesar de eles terem contratado um ator extremamente popular lá, tem causado essa controvérsia. O Mandarim, no Homem de Ferro 3, já foi completamente mudado para fugir desse estereótipo que era claro nos quadrinhos e que eles vão evitar a qualquer custo. Agora fizeram uma outra versão do Mandarim, mas mesmo assim gerou essa controvérsia. É um filme que aposta muito na China, é um filme que traz muita coisa da mitologia e da cultura chinesa e que espera muito desse mercado. A China não tem tantos problemas quanto os Estados Unidos com questão de pandemia nesse momento. A China tem os dois maiores doiterias mundiais, os chineses, no ano. Então tem público para assistir. Vamos ver se o público vai atender a esse estímulo de Shang-Chi. Porque nos Estados Unidos a previsão é a biliteria baixa por um bom tempo, enquanto essa variante ainda perdurar por lá. Porque o Esquadrão Suicida, por exemplo, teve um lançamento bem fraco e o segundo fim de semana está apontando uma queda vertiginosa, uma queda de 70%. De sexta até sexta a queda foi de 82% em Esquadrão Suicida. Então foi muito, muito, muito grande. E não me parece ser um caso isolado. Todos os filmes que foram lançados nos últimos meses têm uma segundo fim de semana de queda muito acentuada. e isso parece ser um padrão que quem tem que ver no cinema vai na estreia e o filme morre a partir daí. Então vamos ver se a Disney realmente acertou ao cortar a Disney Plus agora do calendário. O Bob Sheppek falou também que não há nem tempo para o lançamento na Disney Plus. Não dá tempo de articular esse lançamento conjunto agora que o filme vai para o cinema e doa quem doer. Eu acho que dá para entender o que ele falou, mas ele usou palavras extremamente controversas e que tratou o filme como um experimento de laboratório com chineses. E com certeza não pega bem. E é por isso a reação do ator. Vamos ver como é que vai ser a estreia de Free Guy nesse próximo fim de semana e se já aponta uma melhora no quadro. E eu vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais assunto no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau.